O Continente apresenta Pela primeira vez em Torres Vedras Tony Carreira ao vivo Dia 5 de Outubro, Pavilhão Multiuso Garanta já o seu lugar e assista ao concerto do maior artista português da atualidade Bilhetes à venda Tony Carreira ao vivo em Torres Vedras é com a Master Desafio Juntos fazemos acontecer Apoio Limas Group